O Zé Aldo, primeiro por ele ser o campeão que ele é, segundo por ele treinar aqui no bairro que eu moro e todo mundo conhece, todo mundo vê ele no aterro aí treinando, todo mundo vê ele passando toda hora, a rapaziada se amarra. O campe do alto tem sido o melhor possível, a gente está aqui para melhorar o pitão dele, principalmente nas esquivas, porque ele é um montador agressivo, de onde ele parte sempre das esquivas contra golpes dele e aumenta bastante o volume de golpe do alto. Eu vou te falar bem sincero, eu espero essa luta aqui no terceiro round e o Chad Mendes não passa. O Junior está muito bem treinado no seu Muay Thai, com o seu boxe, com o seu defesa de casa no wrestling, o Jiu Jitsu dele que é incontestável quando você é um campeão mundial. Então ele está motivado ao extremo, principalmente pelas declarações do Chad Mendes sobre ele, ele está motivado ao extremo para fazer uma grande apresentação. sua vida, eu vou entrar agora, meu irmão tem que entrar e ficar na mão, só fica as pernas agora. Mas eu não consigo, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Irmão, a gente vai congelar o saco mesmo. A gente vai congelar o saco mesmo. Ei! Ei, olha queira queira! Fácil! Você vai gostar de não falar sobre isso, por favor! Haha! Red! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fabio, você pode me contar com a AC? Oh, mano! Ah! Obrigado! 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 Você quer ver o primeiro episódio de Embedded? Shed-mein? 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 Isso é bom, ele vai ficar mais motivado. Ele vai ficar mais motivado. Eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com esse cara. Eu amo essa parte. Eu amo isso, cara! Eu amo isso, cara! O que é isso, cara? Uh-oh! Uh-oh! Eu tenho um grande abraço para você, cara! Como você está? Como você está? Eu estou bem, cara! Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. E eu vou ficar daqui. Ja, depois estamos na casa. E aí? Ei! Como você está aqui? Gostou? A ver, EU! Tirei! Não, eu vou ficar aqui. Ei! Bebens. Bair. Bair. Falei! 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 Sim. Mr. Wonderful! What's up, baby? Let's see what we got here, gentlemen. Fight night. We're going to the main card of 12. So you're going to be fighting Sunday mornings. Kind of like Sunday mornings. That's the lowest day. Mr. Filley, you're at 10. Mr. Davis, you're fighting next Monday. You say this smells so bad, this is strategy. It smells so bad, that somebody else is going to be passing out all day because of the smell. I say this is the strategy. I don't wash for eight months. Rossas? You don't want it? Here. It's cold. 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 I underl었는데 the